Olá, eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindo para mais um... Verdades ou mentiras? Eu amei fazer esse quadro pela primeira vez, então agora eu voltei, porque eu acho que vai dar pano pra manga. E dessa vez tem uma câmera nova que a gente instalou aqui. Bota na tela! Olha aí! Temos uma câmera agora para Bruno e a... Bruno, acorda! Uau! Atuação. Fiuk. Muito bom, ficou ótimo. Temos aqui, ó, gente, eu saio e já entro aqui, ó. Oi! A câmera mostrando Bruno e Alex, porque eles vão participar hoje com a gente, porque é o seguinte. Selecionamos tweets que vocês mandaram com verdades que todo mundo odeia ouvir. Pode ser uma verdade pra você, mas pode não ser uma verdade para nós. E nós vamos debater essas verdades aqui hoje. Cada um com uma plaquinha. Eu mandei o Bruno fazer placa. Falei, Bruno, faz uma placa de verdade e mentira, ele voltou com isso aqui, gente. Isso aqui é a placa do Bruno. É uma placa muito bem feita e eu tive que baixar a fonte ainda por cima. Eu preciso seriamente de uma produção. Por favor, se tiver alguém aí de arte, que esteja precisando de emprego, que consiga fazer arte, por favor. Gente, é tão ruim. Olha pra isso aqui, olha pra... gente, tem aquelas inscrições do lado aqui, olha isso. Isso daqui é um guia de referência. Olha, olha, olha aqui. Isso daí, ele tá falando, mas é um código secreto de eu pedindo socorro. Tá tudo bem. Temos aqui nossas placas de verdade e mentira. E a gente vai ler as tweetadas e nós vamos ter que cada um dizer o que que pensa sobre o assunto. Tá bom? Tá. Vocês estão preparados? Sim! Então já se inscreve no canal se você quer mais verdade e mentira aqui no canal. Se inscreve por causa do bode. Como assim, Felipe? Que bode? Um bode vidente previu que o Brasil só vai ser hexa se você estiver inscrito no canal. Aliás, tem jogo do Brasil hoje. Se o Brasil perder, as pessoas descobrirem que era uma mentira. Bom, se inscreve no canal e convence todo mundo a se inscrever. Porque se você não estiver inscrito, tem grande chance do Brasil perder pra Bélgica, tá bom? Vem ser uma coruja. Vambora. Primeira verdade. Ou mentira. Underline Bruna Borges falou. Bacon é ruim. Estão preparados? Sim. Duas mãozinhas. 3, 2, 1 e vai! Como você pode? Não! Não! Você não é mais meu amigo. Olha só. Tem explicação. Ah. Você acha bacon bom? Ah. Você acha bacon bom, Alex? É maravilhoso. Entendi. Bacon no Brasil é uma bosta. Ah, mas aí eu tenho que concordar. Ah, então você concorda comigo já que tem post-verdade. Você falou bacon. Não, olha só. Existem dois bacons. Tem o bacon americano e o bacon brasileiro. Eu nunca comi bacon em outro lugar. Então eu só conheço esses dois. O bacon brasileiro. Eu não sei o que que é. Será que eles passam na bunda antes? Qual que é o problema do bacon brasileiro? Se você já foi nos Estados Unidos, você sabe do que eu tô falando, mano. Nos Estados Unidos, você pega um bacon, ele é crocante. Você come, vai... Crack. E você mastiga aquilo. Você fala... Mano, Satanás de fato criou o bacon pra levar a gente pro inferno. Que coisa maravilhosa. Aqui no Brasil, o bacon é gorduroso, molenga. Ruim! Ruim! Então eu apoio que bacon é ruim, que a Bruna Borges falou, porque não é todo mundo que tem dinheiro pra ir pros Estados Unidos, entendeu? Não é todo mundo que é o Bruno que é elitista. Ah! É elitista e fica aqui. Bacon é uma maravilha. Eu falo alemão. Bacon é muito bom. Assim é mole, Bruno? Não fui eu que falei quanto que eu ganhei o livro. Ah, falei sim. Assim é muito fácil. E Alex, ele gosta de bacon, coitado. Mas ninguém liga. Ele gosta de bacon. Ele, ele é o mais sincero de todos, que ele não provou dos Estados Unidos. Que ele mora em Vila Kennedy. Olha pra cara do Alex, Bruno. Olha pra cara desse menino. Qualquer comida que aparecer aqui, que falar que é bom, ele vai dizer que é bom, Bruno. É verdade. Entendeu? Seja... Pro Alex, a premissa é simples. Não tá cru, já tá bom. É. Depende. Até o cru. É, dependendo, até o cru ele come. Cenourinha cru é bom. Aliás, sabe uma coisa que eu descobri? Aquela cenoura baby não são cenouras baby. É só uma cenoura normal cortada. Pequena. Impossível. É verdade. É só uma cenoura normal que eles cortam pequenininha. Aí, ó. Felipe Neto, também é cultura pra vocês, tá? Você que achou que não ia aprender nada nesse canal. Aquilo custa 100 reais o quilo. Você é trouxa e paga. Mas faz você comprar a cenoura no mercado, chega em casa e corta elas todinhas de tamanho baby. E fica comendo. Vamos pro próximo. Será que os bebês também são membros cortados? Tu falou isso mesmo, cara? Tu falo... Tu... Essa frase saiu da tua boca, cara? Bebês são membros cortados, Bruno? O quê? Você arranca um braço, corta um pedaço... Ah, um bebê! É que nem a muda de planta. Você não fala de plantar sementes. Pelo amor de... Agora que a câmera tá no Bruno, vocês vão começar a entender um pouco mais da minha raiva. Vamos lá. Vamos pra próxima. Tão preparados? Sim. Lari Underline Peraro falou. Magrofobia não existe. Entenderam, né? É pegadinha. Não, ó. Se você falar verdade, é porque você concorda que magrofobia não existe. Se você votar mentira, é porque você acha que magrofobia existe sim. O que que seria magrofobia? O preconceito contra magros. Tão preparados? Sim. Um, dois, três e vai! O Bruno tá achando que isso é o Enem. Ele tá achando que é uma prova que ele tem que passar. Você pode discordar, Bruno. Você pode ser burro. Não tem problema. Foi certo dessa vez. Gente, entendo o seguinte. Bota na tua cabeça o seguinte, tá? Quando você fala de racismo, homofobia, magrofobia ou qualquer coisa do gênero. Você está falando de preconceitos institucionalizados. É muito maior do que o teu amigo que chama o magrelo de... Ô, limpador de mangueira por dentro! Ô, desentupidor de fogão! Olivia Palito! Fala, pauzinho de pegar sushi! Não é porque tem essas pessoas idiotas que existe magrofobia. E é isso que algumas pessoas não entendem, mano. Quando você fala assim, não existe racismo com branco. É porque não existe racismo institucionalizado contra pessoas brancas. Então, não. Você nunca vai ver como grupo, como coletivo, pessoas magras sofrendo. Pessoas magras tendo dificuldade de conseguir emprego. Sendo discriminadas socialmente, isoladas em periferias. Então, sim, tem. Óbvio que tem gente idiota. Que tem preconceito com tudo. O cara odeia a gente magra. O cara sacaneia a gente gordo. O cara sacaneia a gente amarela. O cara sacaneia quem usa fantasia. O cara... Não por isso existe preconceito institucionalizado contra aquele grupo de pessoas. Nem por isso é sem preconceito. Às vezes é uma brincadeira. Não, e olha só. Eu falo isso porque eu sofri sim por ser muito magro na escola. Pra quem não sabe, mais uma vez eu vou ter que mostrar essa foto. Eu não aguento mais mostrar essa foto, mano. Esse era eu, na época da escola. Eu nunca passei por isso, não. É. E eu era muito zoado. Muito zoado. As pessoas debochavam, criavam apelido. Faziam cacete. E eu cheguei a sofrer. Eu cheguei a ter uma autoestima muito baixa por causa disso. Eu cheguei a, de fato, só passar a ir pro colégio de casaco. Porque eu não queria que as pessoas vissem o quão magro eu era. Então, foi ruim pra mim, de fato. Mas nem por isso eu saio por aí falando que magros sofrem coletivamente pelo preconceito da sociedade. Mano, caguei. Eu fui zoado, foi difícil, superei. Ponto final, velho. Pronto. Não é porque... Agora você se tornou uma pessoa... Enfim. E hoje em dia, o Felipe come hambúrguer com coxinha. Tô falando mesmo. Mas hoje em dia eu tô pançudo, né? Tá, não. Hoje em dia aqui, ó. Mas assim, tu não é gordo. Tá aqui. Tudo bem que eu tô forçando um pouquinho, mas tá aqui. Essa treta aconteceu porque uma blogueira falou que sofreu bullying na época do colégio por ser muito magra. E aí o pessoal saiu metendo pau. Ah, força guerreira! Guerreira! Ah, coitadinha dela! Tem babaca de todos os lados, né, mano? Deixa a mina ter sofrido. Eu sei que que é isso, velho. Não é fácil. Mas não é por isso que existe uma agrofobia. Vamos pro próximo? Tá polêmico. Tá polêmico. Eu gosto desse verdade e mentira por causa disso, mano. Ele é o quê? Ele é o quê? Os três juntos, vai! Um, dois, três e... Rebuliço! Tinha tempo, hein, que não disse. Por que que o Alex não fez? Ah, tu fez? Só que ele não pronunciou as palavras. Ah, entendi. Porque ninguém liga pra... Ítalo Araújo postou. A música da Copa é boa. Pra quem não entendeu, ele tá falando da minha música da Copa, Família Canarinho. Preparados? Pode justificar? Bruno, tá preparado ou não tá preparado? Pode justificar? Eu só quero saber se tu vai levantar essa plaquinha. Pode justificar? Só levanta a placa. Vou justificar. Um, dois, três. Pode, Bruno? Vai. Vocês tão entendendo a minha raiva? Vai! Ele não consegue segurar pap... Um, dois, três e... Vai! O Alex foi o último a levantar. Esperou levantar. Olha no replay aí. Um, dois, três e... Vai! Safado. Tu esperou pra ver... Ele ia mandar, Rui. Ele ia mandar. Tem que ter personalidade, Alex. Tem que ter personalidade. Eu sei justificar. Qual que é a tua justificativa? Minha justificativa é... Se não fosse você cantando a música... Se fosse, talvez, também, 10 anos atrás... Sim. A música teria feito um baita de um sucesso. Eu concordo. O lance é o seguinte, galera. Não fazia sentido nenhum o Felipe Neto... Fazer uma música séria pra Copa do Mundo... Falando de candeia, num samba... E enaltecendo a seleção brasileira. Eu entendi a rejeição por causa disso. Fazia sentido nenhum. Talvez, se fosse uma música lançada... Oito copas atrás... É, porque tem palavras que realmente, né? Candeia. Eu tive que procurar no Google o que que é. O que que é candeia? É uma lamparina, mano. Se fosse uma música lançada um pouco tempo atrás... Cantada por um sambista... Provavelmente as pessoas teriam aceito uma boa. Mas, como foi o Felipe Neto... Cantando aquele troço. Na mais eu, que não sou o cantor. Ficou. Então, eu concordo que a música é boa. Eu não sou. A combinação não foi boa. Eu gosto dessa sinceridade. Então, vamos pra próxima. Eu sei que vocês estão querendo a thumbnail, né? O motivo que vocês entraram aqui no vídeo. Do título da Thumb. Mas, eu vou botar por último. Que é pra você assistir esse vídeo até o final. Hum. Que isso, Bruno? Foi tentar fazer o teu... Meu Deus, gente. Não ficou parecido, não. Vamos pro próximo. Tiago Silva postou. Ah, esse jogador. Não é o Tiago Silva da seleção, Bruno. As histórias para crianças... Crianças não fazem sentido. 3, 2, 1... E vai! Apenas o Bruno acha que faz sentido, sim. Por que as histórias infantis fazem sentido, Bruno? As histórias infantis fazem sentido. Só que... Não são necessariamente pra crianças. O adulto tem muito mais facilidade de compreender do que uma criança. Não, eu não concordo com você. Acho que você foi longe e não faz o menor sentido do que você falou. Mano, olha só. Presta atenção. Imagina você contar pra uma criança de 5 anos, uma menina, uma história sobre um cara que... Ele é descendente de um rei. O príncipe da Inglaterra, agora. O cara tava caminhando numa floresta. Ele encontra uma cabana. E ele encontra uma mina, gata, dormindo. E aí ele decide beijar essa mulher na boca. O cara é um tarado. Né? Essa é a história da Branca de Neve. Então assim, tem histórias que você para pra olhar e você fala Mano, peraí. Como assim? O cara beijou a mina dormindo. O que que tá acontecendo? Não é como se ele soubesse que ia quebrar o feitiço. Não. Ele foi lá e tá a escolha um beijo na morta. Tipo, não só é assustador, mano. Do ponto de vista de... De... Dela não ter consentido. Como ele tá beijando uma mina que provavelmente não vai acordar. Mas é o que eu tô falando. Você consegue entender o que aconteceu de fato. E a partir do momento que você consegue entender o que aconteceu, não importa os motivos que levaram ele a fazer isso. A história passa a ter um sentido. É um cara tarado... Um... Não tem sentido isso. Um necrófilo. Isso não tem sentido. Um necrófilo se sentiu atraído pela menina bonitinha e beijou ele. A criança nunca vai entender. Meu Deus, você tá contando a história de um cara doente mental pra criança, mano. Mas isso é... Pô, isso é absurdo, cara. Não é absurdo nada. Tem mais a continuar contando. Caguei. Mas olha só. Se você parar pra pensar, a Chapeuzinho Vermelho, ela é completamente retardada. Ah, isso é. Ela tem problema. Que ela olha um lobo vestido com a roupa da avó dela. E ela fala... Hum, que nariz grande, vovó. Filha, não é possível que você seja tão burra, filha. Ah, mas em nenhum momento falou se o lobo se depilou ou não. Realmente, Bruno, porque um lobo depilado, sempre que eu vejo um, assim, numa foto, eu falo... Vó! E Toy Story? O que que você vai falar de Toy Story? O que que eu vou falar de Toy Story? Eu vou falar uma coisa muito fácil aqui de Toy Story. Duas coisas, na verdade. Primeira, se um dos bonecos morresse... Já parou pra pensar nisso? Morreu. O Woody morreu. Morreu. O Andy ia continuar brincando com o cadáver do Woody. E todos os outros brinquedos... Iam ter que ficar olhando aquilo, enquanto é brinca... Com o cadáver do Woody e o Buzz aqui. Ho, ho, ho! Tudo bom, tudo bom! Uou! E outra! Se o Buzz Lightyear, no primeiro filme... Não achava que ele era um boneco... Porque ele tinha certeza que, na verdade, ele era, sim. O cara que tava vindo defender, né? A frota estrelária, etc. Por que que, quando o Andy aparecia, ele fingia que era um boneco? Responde essa, ateus. Hã? Cadê o seu ateísmo agora? É a mesma coisa quando você me chama de madrugada, eu finge que tô dormindo. É, nossa, aí é a mesma coisa. Igualzinho. Então vamos para o último agora, que é o grande motivo de você estar vendo esse vídeo. Arroba JaureguiSaturni. Os youtubers tão apagando os tweets antigos com medo de perder patrocínio. Para quem não entendeu, é referente à polêmica dos tweets antigos que resgataram do Cossiello, do Cauê Moura e de outros. E aí, os youtubers saíram apagando todo o histórico de tweets deles. Eu vou virar pra lá, porque o Alex tá copiando a gente. É, eu tô percebendo que o Alex tá dando uma demoradinha pra levantar a plaquinha dele. Cês lembram, né? Os youtubers tão apagando os tweets pra não perder patrocínio. Um, dois, três, e vai! Eu esperei agora o Alex pra eu botar depois do Alex. Vou contar uma novidade pra vocês que acho que vocês não estão ligados. Eu hoje sou o segundo youtuber que mais faz visualização no Brasil. O Lucas Neto é o primeiro. O Lucas fazendo 300 e... Fez 370 milhões de views. Eu fiz 220 e poucas milhões de views. Nenhum dos dois tem patrocinador. É verdade. Resende! Acho que tá em terceiro lugar. Não tem patrocinador. Se vocês forem listar a quantidade de youtubers que tem patrocínio fixo. Ou seja, tem contrato com marcas, né? Que faz campanha por aí e tal. São muito poucos. Muito poucos. Então, não é o patrocínio a grande questão aqui. A grande questão é tirar tweetada de contexto. E eu vou explicar pra vocês. Eu, em 2016, comecei a apagar tweets. Comecei a ir no meu histórico e ir apagando. Até que chegou um momento que eu falei, Mano, não aguento mais ficar fazendo isso. O que que eu vou fazer? Eu vou instalar aqui um robôzinho, que é o tweetdelete.com. Que ele deleta automaticamente depois de tanto tempo. Então, hoje, o meu tweet fica disponível alguns dias. E depois ele é automaticamente deletado. Por quê? Porque as pessoas começam a tirar tweetadas de contexto. Pra voltar as suas tweetadas contra você. Não foi isso que aconteceu nos casos recentes, tá? Não foi isso. Mas isso acontece muito. Então, eu comecei a fazer isso em 2016. O Leon, do Coisa de Nerd, começou a fazer isso em 2017. Então, não tem nada a ver com... Ah, porque agora eclodiu a bomba, tá todo mundo apagando o tweet antigo. Pode ter gente fazendo isso. Mas é uma maneira de se defender. Criticar quem tá apagando o tweet antigo é muita falta de caráter. Muita gente criticando coisas que nem viram. Ah, aquele youtuber lá apagou tudo. Sinal que é racista. Tinha alguma coisa pra esconder. Não, mano. Você nem viu o que tinha... Você nem sabe o que você tá falando. Então, não é o caso de tá apagando por causa de patrocínio. É simplesmente porque a gente sabe o que algumas pessoas fazem. Tem ideia. Sabe quando eu decidi apagar? Tweetada. Porque uma vez, eu falei que não apoiava cantos homofóbicos em estádio. Da galera ficar gritando, viado, bicha e tal, não sei o que e tal. Que eu achava isso errado. Não tava bacana você fazer isso. Mano, foram pegar uma tweetada minha de 2008. Em que eu tinha postado O Balancê Balancê no meu Twitter. O Balancê Balancê é uma música que tira sarro das pessoas que caíram na Geraldo Maracanã em 1992. E algumas pessoas morreram. Então, as pessoas... Olha até onde foi a tirada de contexto pra tentar jogar a minha própria opinião contra mim. Quando eu vi isso acontecer, eu falei, mano, chega. Cansei. Cansei. Qualquer coisa que tenha no meu Twitter, podem pegar pra descontextualizar. Então, eu passei a apagar tudo. Mas o que que tem o Balancê Balancê com homofobia? Porque falaram, ah, tu é contra a homofobia em estádio, mas tu apoia a música que zoava a gente que morreu. Entendi. Entendeu? Nossa. Em 2008. Olha quanto tempo, mano. Então, eu percebi que realmente é muito ruim você ter tanta opinião registrada por tanto tempo. E como nós somos mutantes de opinião, a gente muda de opinião o tempo inteiro sobre muita coisa. Graças a Deus. Afinal de contas, se não fosse assim, eu ainda seria machista. Eu ainda seria homofóbico. Entendeu? Então, como a gente muda muito de opinião, é bom você renovar as suas redes sociais. Faz bem, mano. Então é isso, gente. Essa era a polêmica da vez. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, que é muito importante. E eu volto em breve com mais um Verdades e Mentiras. Tchau, 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 tchau Vamos lá.